Eu quero ternura, loucura, aventura Eu quero ternura, loucura, aventura Eu quero beijá-lo, amá-lo, mimá-lo Eu quero ternura, loucura, aventura Eu quero ternura, loucura, aventura Eu quero ternura, loucura, aventura Encontrar o amor Encontrei alguém que me faz cumprir Encontrar no ar Quem me deixa assim a sonhar Ele é um mudado Quem me põe a suspirar Pra encontrar o dia Ele é assim Ele faz o dono ser magia Eu quero beijar o amado e maluco Eu quero tê-lo sempre só pra mim Eu quero perdura, loucura, aventura Eu quero tê-lo sempre ao pé do mim Eu quero beijar o amado e maluco Eu quero tê-lo sempre só pra mim Eu quero perdura, loucura, aventura Eu quero tê-lo sempre ao pé do mim Eu quero um amado e maluco